Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, estou aqui no supermercado, vim fazer aqui umas compras Coisas simples mesmo, básicas, são mais frutos e verduras para minha bebê E as crianças ficarem em casa, só trouxe a Lara, vim aqui com minha irmã E aí vocês me acompanham aí o trabalho, deixam o like, compartilham E já convido também a se inscrever no nosso canal e vim fazer parte da nossa família, gente Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Mundo das Princesas. Agora, se vocês quiserem, nesse canal aqui, também, introdução alimentar da Lara, deixa aqui nos comentários. Bora pro vídeo. Meus amores, tudo muito caro. Nossa, gente, cada coisa é mais cara do que a outra. Você não imagina como está um absurdo as coisas. Aqui deu 200 reais. Aí, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Comprei cenoura, batata, cocô de chocolate. Isabela, silêncio. Comprei esses dois, mamão papaya. Comprei um maduro e um mais verdoso. Isabela, a mamãe tá gravando, tá bom? Fique quietinho. Aí, gente, comprei sujeira e mú. Vou dentro daqui. Pimentinha, mas pimentinha. Eu não vou estar colocando na sopa da Lara, não. Aqui é pra nós, tá? Couve flor. Blócolis. Abobrinha. A Lara vai comer blócolis, mãe? Vai. Mas isso aqui é girimum? Não, girimum é isso. E o que você vai esquecer aqui? Aqui é pimentinha do rei. Ô, pimenta. Pimenta, Amanda. Pimentinha, de cheiro. Ah, entendi. Corpo e folha, né? Bota na sopinha. É, aqui é... Também vai estar colocando na sopa. Só que antes de eu começar a colocar na sopa, eu vou cozinhar, né? Cada um desses daqui no vapor da cuscoiseira e dar o pedacinho pra Lara segurar e colocar na boca pra ela ver se vai gostar dos gostinhos, né? Desse, 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 desse. Eu acho que ela vai gostar mais de brócolis, eu acho. Vou estar gravando amanhã pra vocês, tá bom? Aí, se vocês quiserem, nesse canal aqui também, pode deixar no comentário. Bom, de frutinha eu só comprei mamão, que ela vai comer pela primeira vez, e banana. Agora, banana ela já comeu, tá, gente? É porque eu não gravei. Não tinha abacate, que eu também tô querendo dar abacate pra Lara, mas não tinha. Aí, comprei essa sustagem aqui pra Isabelle. Esse Nesquik, também pra Isabelle, né? É delícia. Algumas coisas eu comprei pra Isabelle. Muito bom, gente. Ó, esse aqui é... Son... Son... É... É cereal, pronto. Cereal. Isso, é cereal. E comprei esse mesmo, pra Amanda, que a Amanda ama. Nossa, isso é perfeito. E esse pra Isabelle. Isso. A Isabelle nunca experimentou nem desse e nem desse. Só a Amanda, não tá, Amanda? Isso, gente, isso é uma delícia, só que a senhora comprava do pequenininho pra botar dentro do copo. Isso. Aí, gente, como nunca mais eu tinha que fazer compra em supermercado, meu esposo nunca comprava, porque ele não sabe comprar essas coisas, não. É. Aí eu aproveitei e comprei um pra Amanda e pra Isabelle supermercado. Esse aqui é pra Bella e esse aqui é pra mim. Isso. Flocos finos, pra mim, pra ser legal, pra mim, que eu gosto. Camomila, que eu amo chá de camomila. Mãe ama isso aqui. Pra gente relaxar um pouco, né? Isso aqui é muito bom. Aí eu comprei algumas coisinhas aqui, ó. Ketchup, maionese, feijão, massa de milho, flocão, né? Comprei duas só pra complementar. Esse macarrãozinho de argola. Meu Deus, a Isabelle abriu. Abriu, macarrão de argola. Pra gente tá colocando na sopa da Lara. A Isabelle abriu. O que te quer? Meu Deus. Esse é gostoso. Me dá. Uau. Meu Deus. E mãe, a gente já... Isabelle, a gente... A mamãe já tinha lhe dado um, bebelha. Deixa eu tirar a mamãe. É pra gente mesmo. Ó. Que te quer que a Isabelle abriu. Eu peguei. Faça o bombonzinho, senhora de falsa, mas eu vou guardar, porque... A gente vai... Não, elas comem logo tudo na mesma hora. A bebelha que tá... Oi, gente, comendo, né? Dordo esse, né? Uhum. Não, não, mamãe. Lembretinha do reino, dois. E dois cominho. A mãe tinha comprado dois Kit Kat, só que a gente já tinha comido um, não era mãe? É. Mas a Isabelle abriu o outro. Faça o pacote de leite. Olha só o que eu comprei, gente, olha. Minho. Pra carregar na bolsa. Minho e quimjão. Minho, porque eu tenho um ali, mas é maior. Esse aqui, shampoo, água de coco. Comprei esse sabão. Lúquido. Esse aqui é econômico, é desinfetante. Tem um papel toalha. Pra quando a gente fazia algum peixe, alguma coisa milanesa. Eu pensei que era pra pergir, hein? Enxugar. E compramos. Esse pacote de fralda da Baby Sex Premium, gente. Eu já usei dele uma ver na Lara. Na Isabelle, ele é muito bom esse pacotinho de fralda aqui. Só que eu não gosto de fazer resenha, gente. Mãe, é pior. Não abra não, Isabelle. Você tá comendo muita coisa doce. Eu não gosto de fazer resenha aqui no canal, porque as pessoas não gostam de assistir esse tipo de conteúdo. Senão eu fazia resenha das fraldas. Mas tem muita gente que não gosta, né? Então, gente, aqui foi mais esse lanchezinho das crianças. Não é as compras do mês. Se a Isabelle tá comendo um negocinho, né? Porque as compras do mês, quem faz é o meu esposo. E eu nunca marchei para o supermercado. Aí fui bem rápido lá para a Lara e minha irmã minha, que também comprou umas compras lá pra ela. Que de saber. Comprei um chambinho e iogurte pra me dar pra lá. Dá pra ver se ela gosta. Iza! Eu vou começar a dar pra ver se ela gosta, porque já é um tipo de lanche. Eu comprei só um tabletzinho, porque também eu não vou estar dando muito não. Porque o melhor menu que a gente se dá pra criança, gente, é frutas e verduras, né? Esse outro lá é só complemento. Então, é isso aí. O vídeo de hoje. Se gostaram de vídeo de compras, deixe bastante like. Que eu vou fazer as compras do mês daqui de casa. Que vai ser mais coisa. Agora, se não deixarem like, eu não vou mais para o supermercado. Então, me ajudem e deixem bastante like se gostaram desse tipo de vídeo de compras que eu vou estar fazendo. Tá bom? Para vocês as compras do mês. Beijo a todos vocês e fiquem com Deus. E tchau! Tchau! Gente, ó, aqui está a notinha, né? Das compras que eu fiz. Ó, que o valor... Cadê? R$ 201,28. Tá bom! R$ 0,38 aqui. Viu? Então, foi o valor dessas compras. Mas aqui mais é lanche. Tá, meus amores?